Cuidado, Judá. Cuidado, mano. O que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano. O que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, o que é isso, bicho? Caralho, mano. Bora, mano. É doido. É o menino, mano. Vai, mano. Vai, vai, mano. Vai, mano. Vai, vai, mano. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caralho, mano. O que é isso, bicho? Verga. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?